Cílios postiços. Cílios crescente, ele começa curtinho e termina longo. Ele tem a finalidade de deixar o olhar mais alongado, fica incrível. E o decrescente, que ele começa curtinho, a parte central é mais longa e no finalzinho é mais curtinho. Ele tem a finalidade de deixar o olhar mais aberto, fica top.